É igual a liberdade de expressão, de imprensa, o Lula vem falando que vai controlar vocês da mídia. Ele diz que vai legalizar o aborto, ele é favorável à ideologia de gênero, a criança vai saber qual sexo depois de 12, 13 anos de idade. Ele diz que vai desarmar o cidadão de bem. Ele defende o assaltante de celular, que também mata. Ele diz que vai valorizar o MST, que leva o terror no campo. No meu governo, você não tem notícia de invasão de terra. Tem umas 10 por ano. No passado, era 2, 3 por semana. Resolvemos os problemas. Vai desarmar o cidadão de bem. Vai tirar a arma do homem do campo.